Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão, agora no Dia News. A avenida Daniel de Latouche é interditada em dois pontos por manifestantes. Construção civil em queda no Maranhão. 20 pessoas são presas durante sepultamento de acusado de assalto no Anjo da Guarda. O Dia News está no ar no dia em que a promotora do consumidor pede explicações da Prefeitura de São Luís sobre contratos do setor do transporte público. A ponte do Ipaze foi bloqueada nos dois sentidos por mais de três horas. Os manifestantes reivindicavam melhorias nos serviços públicos. Os moradores do Ipaze interditaram a avenida Daniel de Latouche nos dois sentidos nas cabeceiras da ponte do Caratatilha desde as cinco horas da manhã. Com pedras e pedaços de madeira, a passagem de veículos foi proibida pelos manifestantes. O protesto é pela falta de infraestrutura em muitas ruas do Ipaze. Questão de estrutura não tem, tem ruas aqui. E que pela Prefeitura está pavimentada e hoje não existe pavimento, existe sim. Esgoto a céu aberto, porque se você descer na Eletronorte, lá é um esgoto a céu aberto. Um representante do Ministério Público e da Prefeitura estiveram no local para conversar com os manifestantes e negociar a liberação da avenida. Três horas depois da interdição, a avenida foi liberada. Desde ontem a Prefeitura já atendeu ao chamado dos manifestantes. Já estamos fazendo a retomada da obra do parque, as ações de equipamentos sociais e urbanos. Vamos fazer o mutirão de serviços médicos já no sábado e já estávamos com tudo isso acertado. Os moradores informaram que podem fechar novamente a avenida Daniel de Latouche se não for apresentada ainda hoje uma solução para os problemas apresentados na manifestação. Caso não haja acordo, nós voltaremos novamente para a rua. 20 pessoas foram presas durante o enterro de um assaltante na Vila Maranhão. A operação teve como objetivo prender integrantes do bonde dos 40. O sepultamento era de Bruno Nicásio Lopes, que foi espancado até a morte na quarta-feira. Ele era um dos assaltantes que tomaram o Costa Classic de assalto e colocaram o dono dentro do porta-malas. Em seguida, realizaram vários assaltos. Moradores do Anjo da Guarda resolveram seguir os assaltantes. Os acusados perderam o controle do carro e capotaram. Os outros assaltantes conseguiram escapar, mas Bruno Nicásio foi pego pelos populares e vinchado. E agora a situação das famílias do residencial Bacanga, na região da Vila Nova. As famílias temem que seja decretada a desapropriação da área. Hoje moram sem famílias no local. A ação de reintegração de posse gira em torno de uma empresa de comunicação e mais de 100 mil famílias do residencial Vila Bacanga. Segundo os moradores, entre outras alegações, a empresa afirma que os moradores estariam embaixo desta torre, correndo risco de descargas elétricas e radiação. É que a gente vive numa área de risco. E na verdade não é. Vocês já filmaram, são para mais de 250 metros que a gente vive longe, né? E não há risco nenhum. Nós temos documento da Anatel que prova que não existe área de risco. Nós temos documentação do Corpo Bombeiro, do IFMA, entendeu? E não existe área de risco realmente aqui, que é uma das coisas que eles alegam muito. Os moradores também alegam que até mesmo a torre teria sido construída em uma área de mangue há mais de 30 anos. Quem tem poder de verdade, entra na área de mangue, desmata, faz e acontece. Não acontece nada, mas se for um pobre necessitado, como você está vendo aqui, que queira uma casa para morar, não é uma mansão, é uma simples casa, como você está vendo aqui. Não tem o direito de invadir aquela área, porque vai sair lá por debaixo de paulada, de bala de borracha, de tudo, quando você vê uma pessoa reivindicando seus direitos, tudo que acontece com eles, pode acontecer com a gente se invadir uma área daquela. A área de mais de 120 mil metros quadrados começou a ser ocupada em 2010. Segundo a comunidade, o local era usado apenas como lixão e abrigo para criminosos. E o Ministério Público pediu informações sobre licitações de linhas de ônibus a SMTT. A suspeita é de irregularidade e um convínio da Prefeitura. Lídia Cavalcante, da Promotoria de Defesa do Consumidor, perdiu por meio de ofício informações à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes sobre dois contratos do órgão com a empresa Tecnotran. De acordo com a promotoria, dois contratos de R$ 149 mil foram firmados por meio de licitações da modalidade convite, um com o Tecnotran e outro com a ML, uma terceirizada da Tecnotran. Por lei, a mobilidade convite só pode ser utilizada para valores de até R$ 150 mil. Como os dois contratos somam R$ 298 mil, a licitação deveria ter sido feita por meio de concorrência aberta em edital a qualquer empresa interessada. E o empresário Alessandro Martins deu entrada em um hospital particular da cidade. Ele teria sofrido um infarto e permanece internado sob cuidados médicos. O empresário já teria feito alguns exames para iniciar o tratamento ainda pela manhã. Ainda nesta semana, alguns blogs de São Luís divulgaram que Alessandro Martins e seu ex-sócio foram condenados pela Justiça a pagar quase R$ 115 mil, o valor que tem que ser repassado ao empresário Carlos Gaspar, dono do prédio onde funcionou a concessionária de Alessandro Martins. Agora, os ex-sócios da antiga Euromar têm 15 dias para quitar a dívida. Caso não cumpram, o valor vai ser acrescido de multa de 10%. E eu volto já com o investimento no Hospital Universitário e a Blitz da Acessibilidade. Não sai daí, é bem rapidinho. De volta com as notícias da construção civil que teve queda no Maranhão. Mesmo com resultado positivo no mês de junho, ainda não foi suficiente para manter a estabilidade do setor. Jairo Martins. Segundo uma pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a construção civil apresentou uma retração produtiva pelo sexto mês consecutivo. Apesar do resultado de junho ficar em 42,2 pontos, ter sido ligeiramente maior que o do mês de maio, que ficou em 38,5 pontos, ainda está abaixo dos 50 pontos, que seria o índice mínimo para garantir a estabilidade do setor. Se compararmos com o mesmo período do ano passado, este mês apresentou uma queda de 8,3 pontos, um número considerado alto para os empresários. Ainda segundo a pesquisa, a queda na construção civil está relacionada a fatores climáticos e econômicos. A exemplo do prolongamento do período chuvoso, a turbulência econômica internacional, que encarece o preço das matérias-primas, a exemplo do cimento, e também a falta de qualificação de mão de obra, que tem gerado um grande número de demissões aqui no Maranhão. A matéria-prima de materiais que nós, empresários, compramos, ela é oriunda, ela é taxada em dólar. Então, o reflexo lá fora reflete aqui no nosso país. E no produto final, o preço, ele se torna um pouco alto para nós, empresários. Então, com isso, se tornando alto, há uma desaceleração em novos lançamentos. E uma boa notícia para a saúde do Maranhão. O governo federal vai disponibilizar 5 milhões e 300 mil reais direcionados ao Hospital Universitário da UFMA. Os recursos são referentes à primeira parcela e o dinheiro vai ser aplicado em atividades de ensino, obras, reformas e equipamentos. Até o final do ano, vão ser 560 milhões de reais para 45 hospitais universitários federais. Toda a verba faz parte do investimento do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação. E a Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária investiga o possível envolvimento de funcionários na fuga de detentos do Centro de Custódia de Presos de Justiça de Pedrinhas. Em quatro meses, ocorreram oito fugas, com 40 presos foragidos. Uma das fugas ocorreu durante banho de sol. Na última, 15 detentos escaparam cavando em um túnel de 15 metros. Foi instaurado um processo administrativo para apurar o caso. Na tentativa de diminuir a ocorrência de fugas, está prevista a construção de um muro com 3 metros de profundidade para conter a abertura de túneis. E a Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Rotas da Fé para fiscalizar transportes clandestinos nas estradas maranhenses. A fiscalização de ônibus que vão transportar passageiros para a Jornada Mundial da Juventude será feita pela Polícia Rodoviária Federal e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O objetivo é garantir a segurança de fiéis que vão utilizar as rodovias para chegar à cidade do Rio de Janeiro, onde será realizada a jornada. Mas antes de pegar a estrada, a recomendação da NTT e da Polícia Rodoviária é que o usuário verifique, antes de embarcar, a documentação do ônibus. É direito do passageiro de ônibus exigir autorização de viagem, a identificação do motorista, cópia autenticada do Seguro de Responsabilidade Civil, formulário para registro de reclamações de danos e extravio de bagagem. Outra orientação da Polícia Rodoviária Federal é que os fiéis verifiquem também as condições do veículo que será utilizado no transporte até o Rio de Janeiro. A questão dos pneus, equipamentos obrigatórios, se ele está em bom estado de conservação. A Polícia Rodoviária recomenda também que um líder seja escolhido entre os viajantes dos ônibus para denunciar abusos, por exemplo, de motoristas desses veículos durante a viagem. Em caso dele não respeitar a solicitação desse passageiro, ele pare no posto da Polícia Rodoviária Federal, avise a Polícia Rodoviária Federal, nós iremos agir prontamente em todo o país, a nossa plataforma 191 está à disposição para casos de emergência. Uma comissão realizou hoje vistorias em ruas do centro de São Luís para avaliar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. As vistorias vão ajudar e propor sugestões na discussão de um modelo de acessibilidade no centro comercial da cidade. 320 estabelecimentos situados na Rua Grande, Rua de Santana e Rua da Paz vão ser vistoriados até o fim deste mês. Engenheiros, arquitetos, fiscais da Blitz Urbana e órgãos de defesa das pessoas com deficiência querem saber se as lojas oferecem acessibilidade. Entre as principais dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência aqui no centro comercial de São Luís estão a entrada nas lojas, o acesso aos banheiros e a circulação pelas calçadas. É muito complicado a gente andar no meio da rua por causa do Pararepipa e a gente tem que andar pelas calçadas, mas a falta de rampa acessível e tem uns ambulantes. Esta loja de confecções da Rua Grande foi um dos estabelecimentos vistoriados hoje pela manhã. Nela não existem rampas de acesso à entrada e ao banheiro. Além disso, os corredores são muito estreitos. Até a equipe de fiscalização teve dificuldades. E os problemas se repetem em toda a extensão do centro comercial. Vai desde a circulação fora das lojas, o entorno, buracos, bueiros, obstáculos na circulação, calçadas diminutas. Dentro das lojas, a dificuldade de entrada, circulação em permanência. Os estabelecimentos que não respeitarem o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência serão notificados pela Prefeitura Municipal e orientados a fazer as reformas necessárias. Nós vamos fazer todo esse levantamento para tentar adaptar na nova lei da MBT, para a questão da acessibilidade. O Dia News fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. E até segunda. Legenda Adriana Zanotto